Começando mais um episódio do Garagem dos Sonhos, um quadro que eu tenho aqui no Carros de Colecionadores para compartilhar com vocês aqueles carros que eu teria se um dia eu pudesse ter todos esses carros na mesma garagem, quais seriam esses carros? E é isso que eu tenho compartilhado com vocês. Hoje eu vou trazer uma lista que foi até uma ideia de um dos inscritos do canal. Cinco carros que eu teria na garagem, tenho cinco vagas, sem limite de dinheiro. Quais seriam esses carros? E o primeiro carro dessa lista vai para aquele que eu considero o maior super esportivo de todos os tempos, nascido no ano de 1992, criado por Gordon Murray, a McLaren F1. Que carro espetacular! E o que me fascina na F1? Eu acho que a primeira coisa, a obsessão por performance. Ele foi muito focado no desenvolvimento do carro e ele falou muito nisso na questão do baixo peso. O objetivo era que o carro tivesse menos de mil quilos. Ele não conseguiu, ele conseguiu um carro de mil e cem quilos, mas que foi profundamente trabalhado e explorado com o máximo que existia de tecnologia naquela época. E eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, o monocoque do carro era todo de carbono. Foi o primeiro carro de rua a usar somente carbono na sua estrutura. Ele lançou um desafio para a Kenwood, que desenvolveu o sistema de som e a disqueteira do carro tinha que pesar X quilos. E eles fizeram uma disqueteira que pesava metade do peso de uma disqueteira normal. Disqueteira naquela época que era um item de tecnologia. Tem uma outra coisa nela que me fascina, é a posição de dirigir central. Mais do que isso, você poder levar dois acompanhantes. Imagina você sair num super carro com dois amigos. Além disso, tem compartimento de bagagem no carro. Ou seja, ele queria que tivesse essa coisa de ter o espaço para a mala, para a pessoa conseguir de alguma forma utilizar o carro para viajar. E os números de desempenho são incríveis, né? E o motor central, motor que foi desenvolvido pela BMW. E aí tem uma curiosidade, porque na época eles foram atrás da Honda para desenvolver o motor, porque a Honda já fazia os motores para os carros de Fórmula 1, mas eles não toparam entrar. E aí o Murray, que já tinha sido design na Brabham, que andava com o motor BMW, foi atrás do pessoal da BMW. A BMW desenvolveu o motor V12, 6 litros, com base nos motores de Fórmula 1, que produzia 627 HPs naturalmente aspirados. Olha que loucura. E dizem que ela tem até hoje o maior índice de velocidade máxima para um carro aspirado, que é 386 km por hora. Então são números impressionantes até hoje. Assim como é impressionante o 0 a 100 desse carro, é um 0 a 100 abaixo de 4 segundos, em um carro que não tinha launch control, que usava câmbio manual, tem um ronco maravilhoso. E tem até uma curiosidade, porque o Murray, recentemente, eu estava lendo uma entrevista dele, ele foi questionado o que ele mudaria no projeto se ele tivesse que fazer o carro de novo. E ele falou, eu mudaria duas coisas. Caramba, né? Se pensar que quase 30 anos depois, duas coisas. O que seria? Freio de carbono, que na época não tinha, e ele acha que utilizando freio de carbono, ele conseguiria ter um carro abaixo de mil quilos. e o conjunto óptico do farol, que ele usaria o mais moderno. E quando você olha, de fato, o carro, as linhas de design do carro são lindas até hoje. Ele não é um carro que você olha, você fala, nossa, esse carro é meio dos anos 80, dos anos 90. Não, você olha para ele, ele continua um carro bonito, e de fato, quando você olha o conjunto óptico do farol, isso foi algo que evoluiu muito. Seria bacana se ele tivesse um conjunto mais moderno. Mas do resto, é um carro incrível, e por isso que, com certeza, ele ocuparia uma das cinco vagas na minha garagem dos sonhos. O segundo carro, talvez um carro que vocês já devam ter falado, não, esse carro TK vai colocar. Eu acho que é o maior ícone dos anos 80, talvez um dos maiores ícones desses carros meio irracionais, de ter bastante performance numa coisa de rua, trazer essa coisa do carro de corrida para a rua, que é a Ferrari F40. Ferrari F40, que chama a F40 em comemoração aos 40 anos da Ferrari, foi o último carro até lançado pelo Enzo Ferrari. Quem não viu a nossa visita no museu da Ferrari, vou deixar aqui, porque eu mostrei a F40 lá, contei algumas histórias dela. Ela que foi um desejo dos, primeiro dos clientes, porque os clientes da Ferrari dizem que reclamavam, porque os carros estavam se tornando muito luxuosos. Então eles resolveram fazer alguma coisa bem radical. Era um carro super simples de acabamento, super simples de construção, mas ele traz o melhor, que é dirigibilidade, uma boa experiência de dirigir. É um carro que, até usando umas palavras do Jay Leno, quando ele guiou a F40, ele falou, esse é um tipo de carro que eu sinto que ele precisa da minha ajuda, que eu tenho uma interferência. E aí ele falou, hoje em dia qualquer carro é super esportivo, um Hypercar, que nem chamam hoje, uma P1, um 918, um Veyron, qualquer desses carros, qualquer idiota guia. Ele falou, é só colocar em drive e sair andando. E esse carro não, uma F40, assim como outros carros, mais ou menos dessa época, são carros que o motorista tem uma participação muito importante no bom desempenho do carro. Acho fantástico o fato dela ter motor V8 biturbo, ela que foi, ela foi num projeto, a Ferrari ia participar do Rally Grupo B com a 288 GTO, eles estavam desenvolvendo o carro, aí terminaram a história do Rally Grupo B, porque era muito perigoso, os carros corriam muito. E aí eles tinham o projeto do carro, fizeram a 288 Evoluziona, que eu também mostrei na visita do Museu de Motores da Ferrari, vou deixar aqui em cima para vocês também. E aí usaram esse projeto para lançar a F40. eu acho demais. Esse volante aqui eu adoro, uma das coisas que eu adoro porque ele lembra da F40, o fato de eu usar cinto da Sabelt no Gol GLR é justamente lembrando um pouquinho desse carro e com certeza a F40, que não é um carro tão raro assim, se a gente for pensar em termos de colecionismo, porque foram mais de mil carros, dizem que foram 1.300 carros produzidos. se comparar com a 100, cento e poucas unidades de McLaren F1, é mais fácil ter uma F40 do que ter uma F1 e isso se reflete nos preços que são bem mais baixos. Se não me engano, o preço da F40 gira em torno entre 500 mil dólares e 1 milhão, se não me falha a memória de dólares, tá? Então, é um carro que todos foram produzidos na cor vermelha, essa é uma curiosidade, quem já viu a F40 preta, branca, é tudo repintada, mas é isso, terceiro carro da lista, aí vai ser um carro zero quilômetros, vou ter que abrir mão dos carros antiguinhos, porque os carros antigos, tanto a McLaren F1 e a F40 vão ficar lá para aquele rolê mais do final de semana, mas o carro que vai tomar cacete em track day que eu vou usar muito, vai ser uma Porsche GT3 2018, com certeza eu teria, ainda mais agora que ela voltou a ter câmbio manual, carro tração traseira, carro com motor aspirado de 500 cavalos, que na minha opinião tem a melhor posição de dirigir de todos os carros, ele, a GT3, a GT3 RS, os carros equipados com aquele banco concha de carbono para mim da Porsche são fantásticos, você senta com a bunda literalmente no chão, uma posição de dirigir gostosa, é animal, eu com certeza teria, não é um carro extremamente caro, aqui nos Estados Unidos em torno de 160, 180 mil dólares, dá para ter uma zero na garagem e com certeza teria a vaga no meu top 5 da garagem dos sonhos, e o quarto carro nessa garagem dos sonhos é um carro dos anos 60, é um carro que eu vou falar para vocês, é um carro que eu já gostava, mas que ele não estaria na minha garagem dos sonhos, se eu não tivesse visto ele na rua recentemente, quem me acompanha no Instagram no arroba techfury lá no arroba carros de colecionadores viu os vídeos que eu postei e esse carro é o Ford GT40, que carro bonito, que carro sensacional, Ford GT40 que foi criado para bater a Ferrari nas corridas de Le Mans, vendeu, venceu por 4 anos seguidos o Le Mans com o seu motor V8 central, com aquela traseira curtinha, com aqueles pneus gigantescos posição de guiar com todos aqueles manômetros virados e chama GT40 porque ele tem 4 inches ele tem 40 inches de altura o carro é lindo mas o carro é muito bonito porque ele é todo baixinho é de fato um carro de corrida para a rua eu acho que é um pouco do espírito que a F40 carrega mas eu acho que no GT40 é uma experiência que eu imagino ser única e eu acho que é uma experiência pura disso é um race car é um carro de corrida que veio para as ruas acho lindo seria o carro clássico da minha garagem fique imaginando isso uma McLaren F1 uma F40 um Ford GT40 a GT3 de uso mas ela não seria o meu carro de uso de dia a dia porque minha quinta vaga vai ser uma vaga polêmica talvez vocês não gostem mas eu justifico a quinta vaga na minha garagem dos sonhos estou até dando risada mas é sério é um é uma Ford F350 Platinum com rodagem dupla já falei desse carro em outros vídeos o porquê que eu teria uma picape na minha garagem porque ele é um carro que ele seria bom em tudo pense comigo tem um motor diesel com 450 cavalos com mais de 120 kg de torque tem capacidade de reboque de até 15 toneladas ou seja eu posso levar o trailer com todos os meus carros antigos com a GT3 para a pista com qualquer outro projeto que eu venho inventar tem conforto por incrível que pareça essas caminhonetes tem conforto para caramba tem os itens de tecnologia ar-condicionado dual zone teto solar panorâmico um computador um painel super bonito tem piloto automático controle de distância lane assist blind spot monitor tem tudo que vocês possam imaginar leva minha família tem capacidade de carga o que eu posso querer mais para um carro de dia a dia eu não posso ter uma garagem com 5 carros só carro esportivo eu tenho que ter um carro que seja aquele carro de bater aquele carro de usar aquele carro para não ter frescura e para me servir em tudo menos no fato de ser um esportivo então essas são as 5 vagas da minha garagem dos sonhos eu quero que vocês deixem aí nos comentários quais seriam os 5 carros sem limite de grana que vocês escolheriam espero que vocês tenham curtido mais essa e a gente se vê no próximo vídeo um grande abraço a todos tchau 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 tchau